Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em João, Evangelho Segundo escreveu São João, capítulo de número 2. Há muito tempo atrás eu ministrei, claro hoje Deus vai falar de uma forma diferente, mas eu creio que, Evangelho Segundo escreveu São João, capítulo de número 2, nós vamos falar sobre as bodas de Caná da Galiléia, amém querido? As bodas de Caná da Galiléia, diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, e disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele vos disser, estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas, disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas, e encheram-na até em cima, e disse-lhe, tirai agora, e levai ao mestre Sala, e levaram, e logo que o mestre Sala provou, a água feita vinha, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, ou os servos que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, e Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Engraçado, não disse aqui que eram os crentes que creram, não disse aqui que eram os cristãos que creram, e muito menos que eram os evangélicos que creram, mas foram os discípulos. Isso aí é segredo de terça-feira. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu louvo a Deus pela tua igreja tão linda, pelos teus filhos, teus discípulos que vieram nesta noite, ouvir a tua palavra, eu te louvo pela vida de cada um deles, e os abençoo no teu nome. Glorifica teu nome, Senhor, e a tua majestade. Ajuda-nos a cada dia a entender, Senhor amado, assimilar, e colocar não só dentro de nós, mas, Senhor, e viver isso. Pai, fala conosco, fala para a tua igreja, em nome de Jesus, quantos dizem amém? Podem se assentar, querido. É incrível que somente o livro de João, ele nos traz essa riqueza, e lemos desde o primeiro capítulo, que João, ele introduz Jesus Cristo como Deus. No capítulo do versículo 1, do princípio, ele diz que no princípio era o verbo, que era Jesus, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós observamos que João usa a letra V em maiúsculo para falar do verbo. Por que isso? Ou seja, o que ele está fazendo é dando, como o nome que João mostra, é o verbo Jesus manifestado, ou Deus manifestado na terra. Ok. Agora, se nós acompanharmos essa teologia do evangelho de João, nós vemos no capítulo 2 também, como ele relata que Jesus Cristo foi convidado, não só Jesus, mas a sua mãe também, foi convidada para um casamento, para uma boda, um matrimônio. querido, e foi uma tremenda festa, foi uma festa, uau, uma grande festa, que, agora, mesmo que com todo o cuidado, que fora feito, que fora tomado, sabe por quê? Naquela época, a contabilidade tinha que ser feita direitinho. naquela época, na festa, teria que ter toda a abundância, porque eles se preparavam muito tempo para esta festa. E era incrível, que, e, 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 essa festa era tão tremenda, que, eu não sei, eu creio, que aquela pessoa que estava fazendo a festa, era tão conhecida, tão querida, que até superou o número, das duas uma, ou superou o número dos convidados, ou eles vieram preparados para comer. E para também beber. Agora, ao ponto que, é, é, acabou o vinho antes da festa terminar. Acabou o vinho antes do casamento terminar. E, e na realidade, naquela época, o casamento dos judeus duravam sete dias. Sangue e fogo. Para quem tem filha. Você imaginou, Ana Paula, Romildo, sete dias de festa, café, almoço e janta. Não vamos... Negócio, meu pai do céu. mas, só que, eu não sei em qual dia se foi no quinto, no sexto, ou no sétimo. Uma coisa eu sei, acabou o vinho. E agora, no capítulo também, um de João, a, a, ele, é interessante que, Jesus aparece como Deus, em uma forma de carne, no capítulo 2, agora está Jesus no meio, de uma família. É interessante disso, né? Ele apresenta Jesus, de uma forma espiritual, e no capítulo de número 2, já mostra Jesus, no forma física, dentro de um casamento. Agora, presta atenção nisso, esse milagre que Jesus fez, foi o primeiro milagre registrado, na Bíblia Sagrada, ou seja, em público. Irmãos, eu sou bem sincero, meu nome de Jesus, eu nunca quero, que diga, pastor Wagner está ensinando, eu estou, quem está falando, como eu sempre digo, quem está falando, sou eu. Para mim, para mim, para mim, esse milagre, é o primeiro milagre, que Jesus fez, em público. Não, também não estou dizendo, que ele fez, nenhum em privado. Mas, me bota para pensar, me põe para pensar, por quê? Ah, porque, por que será? que, de repente, olha só, Jesus está lá, quem está falando sou eu, terno e gravata, casamento, não é verdade? Todo mundo lá, conversando, Jesus conversando com os seus discípulos, e lá, todo mundo, aquela festa, aquela música, e de repente, alguém chega para Maria, e diz assim, Maria, Maria devia ser muito benquista, naquela festa, e isso, era muito bom, e os serventes, os servidores, chegaram e disseram assim, Maria, oi, oi, de repente, ela estava conversando com algumas amigas, e diz, acabou o vinho, a Maria, ih, é mesmo? Aí é que está, por que que ela foi, direto, para Jesus? Por que que ela não foi, para a amiga dela, e diz, Terezinha, Terezinha, tu não sabe, da maior, minha filha? O que foi? Mandaram já, a notícia, acabou o vinho, minha filha, não brinca, e a roda das meninas, roda da, é verdade, ou não é? É verdade, não, pelo amor de Deus, não estou falando, que as irmãs falam muito, vocês estão rindo, de que gente? deixa eu pregar, deixa eu pregar, gente, bom, vamos lá, família é assim mesmo, né? Então, olha só, aí, aí é que está, por que que ela vai, direto, em Jesus? E diz para ela assim, meu filho, meu filho, aí, quem está falando, sou eu, espera, faz um instantinho, Pedro, faz um instantinho, sim, oi mãe, mãe, acabou o vinho, Betinha, ele vira para ela e sim, já não é mais mãe, ele já não chama mais de mãe, diz, moleque, que que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora, ali eu louvo ao Senhor, porque o que Jesus estava dizendo é o seguinte, quem quiser alguma coisa, peça direto, pegou aí? Eu sei que eu posso orar por você, mas ninguém, a Bíblia diz, eu sou o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, quer que eu fale com o pai, vem falar comigo, aí diz, pastor, por que que o senhor, eu não sei por que que Maria foi direto em Jesus, aí a minha cabeça, é a minha cabeça, quem está falando sou eu, aí eu imaginei, que de repente, algum tempo atrás, aí ela, Maria chega, irmãos, isso não está na Bíblia não, isso está na minha cabeça, ô Zé, esse é o José, o marido da Maria, ô Zé, ô Zé, ô Zé, Zé, tu esqueceu de fazer a compra, Zé? O que foi Maria? José, não tem nenhum macarrão, ali, na lata do macarrão, e agora que eu ia fazer, o macarrão para a gente jantar, e não tem, aí Jesus só ouvindo, aí de repente, mas não tem certeza Maria, não tem não, eu vi, a lata está vazia, olha aqui, isso está cheio de macarrão, mas eu, aí eu olho para Jesus, quem está falando sou eu, aí Jesus fala assim, rapaz, não sei porque, que a minha cabeça pensa assim, cara, mas porque quando está perto de Jesus, milagres acontecem, Jesus não precisa fazer, impuir para o público, aquilo que você precisa, no seu privado, Jesus não precisa trazer em público, para todo mundo saber, a necessidade que você tem, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da, você está me entendendo querido, quem está falando, a Bíblia não resiste, por isso, que eu fico imaginando, porque que ele, vai logo, Jesus, porque, não sei, toda vez que Jesus está perto, ele me prega alguma peça, eu acho que Maria agora, já deve ver, duas vezes, da próxima vez, a Maria já leva a lata, para mudar, porque se voltar, a lata já não está mais vazia, então, agora, o que eu acho bonito, é que Jesus chega para ela, e diz assim, aqui não Maria, nós, escuta só gente, uma vez, alguém chegou para mim, ali fora, e disse assim, ah, a minha mãe falou, que vocês evangélicos, não gostam de Maria, eu falei, o que? Maria, que gerou Jesus, ela é, quem disse, que a gente não gosta dela, vocês gostam dela, nós amamos Maria, amamos José, amamos João, amamos o Pedro, amamos, ai, que legal, eu pensei, olha só, como é que as vezes, as pessoas pensam, e não vai ser essa igreja, que vai falar mal de ninguém, muito menos de Maria, vocês estão me entendendo? Agora, que a gente, o que a gente tem que pedir, não é a Maria, porque até, Jesus disse, um, 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 Maria, um, 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 quando alguém precisar de alguma coisa, eles vêm e falam comigo, não é você que vai interceder por eles, pode dar um aplauso a Jesus? aí, aí, o que que eu vejo nisso aí? A festa estava tremenda, gente, e Jesus era desconvidado, agora, o que que, o que fazer? A festa continuava, mas o, o que que tinha acabado? A festa continuava, mas acabou? o som estava lá, uhul, mas acabou? Quantas vezes a música continua, mas o vinho acabou? Casamento continua, mas o vinho acabou, a liderança continua, mas o vinho acabou, vinho na Bíblia significa, alegria, o significado de vinho na Bíblia é, alegria, o ministério continua, mas a alegria, acabou, a membresia continua, mas a alegria, acabou, o que fazer? O que fazer quando, a festa continua, a liderança continua, o ministério continua, o casamento continua, o namoro continua, o noivado continua, mas a alegria, acabou, o que fazer? E aí nós podemos ver querido, o grande problema, que nós temos que lutar, é para não deixar a alegria, virar rotina, nunca permita, que a sua alegria, seja trocada por uma rotina, não, está fazendo, vai fazer agora, irmão, eu não sou melhor do que ninguém, o que eu estou falando para você, é que eu luto, minha irmã um dia desse, um dia desse não, ontem ela ligou para mim, e disse, oi Wagner, tudo bem querida, falei, lutando e vencendo, ela é, tem que matar o leão, falei, se não matar o de hoje, amanhã eu tenho dois, para matar, então é um leão cada dia, sabe de uma coisa querido, não me importam os meus problemas, as minhas dificuldades, eu não vou permitir, que a minha festa, se torne rotina, eu não vou permitir, que o ministério, que Deus confiou em mim, acaba o vinho, e eu só fico, só no, só no, no, no beat, mas, mas, não tem alegria, não, eu me recuso, subir aqui em cima, sem alegria, daquilo que eu faço, eu me recuso, entrar dentro daquelas portas, sem ter a alegria, da salvação, que um dia, ele me deu, um dia, ele te deu, um dia, ele nos deu, rei, é alegria todo dia, porque, eu era pobre, perdido, sem Deus, e sem Jesus, mas um dia, ele foi lá no lixo, estendeu a mão, para mim, para você, não tem, não tem, tristeza, não tem traição, não tem deslealdade, não tem desonestidade, pastor, é que o senhor, não sabe o que eu passei, meu irmão, eu sei, eu não sei o que tu passou, mas você também não sabe, o que eu estou passando, mas eu não vou permitir, que ninguém mude, o meu mood, o meu mood é o que? o meu, como é que é o meu, o meu humor, ninguém, tem direito de roubar, o vinho da minha alegria, diga para quem está do teu lado, ninguém tem direito de roubar, o vinho da tua festa, ninguém, 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 não adianta, ninguém, nobody, it is nobody, and that's it, eu posso passar, o problema que eu posso passar, eu sei, olha, eu prefiro que falte, o, o, a música, mas que não falte o vinho, eu posso não estar cantando, como, mas não falte a alegria, da minha salvação, não falte a alegria, da minha fé, e saber, ainda que caído no chão, poder dizer, eu sei, que o meu Redentor, vive, eu sei, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei, você não precisa, dizer se está, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele está contigo, casamento, os convidados, estavam ali, mas não, mas não tinha vinho, não tinha vinho, o que fazer, quando aquilo que era tremendo, já não é mais, aquilo que te alegrava, já não te alegra mais, por causa de que? por causa de que? por causa, de que? que aquilo que era tremendo, aquela festa de arromba, já não é mais, já não tem alegria, continua o som, continua os convidados, mas já não é mais alegria, é por isso que a Bíblia diz, examina se pôs o homem a si mesmo, nós temos que nos examinar, e nós vemos o que está acontecendo conosco mesmo, Maria corre, como nós falamos, ofegante, vai para Jesus, agora, e vê que Jesus não atendia a ela, sabe o que ela virou? que disse, se ela não consegue, fazer pelo filho, ela vai avisar os serventes, a canabação, ai papai, me deu uma aqui, agora que eu vou falar, posso? Maria, 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 gente boa, para caramba, Maria, puxa vida, uma tremenda evangelista, na Bíblia, por que Daniel? eu te digo, porque quando ela disse, olha, eu disse, Maria, não é chegada a minha hora, ela disse, eu entendi, para onde ela foi? para os serventes, servente é o que? foi para os servos, então ela chegou e disse, pede você a ele servo, pede você a ele servo, você acabou, pede você, ei serva, ei serva, pede você a ele, algum problema aí? fala você com ele, alguma dificuldade, acabou alguma coisa, pede você com ele, ela foi para os servos, e avisou para os servos, quantos servos tem aqui nessa noite? deixa eu ver, deixa eu ver, peça a ele, agora ouça, depois que você pedir, faça tudo, o que ele, nos disser, pastora Mara, quem está falando sou eu, aí Maria foi, aí Maria dá uma parada, e disse assim, atenção servo, deixa eu falar de novo, peça vocês a ele, e faze tudo o que ele, vos disser, tá bom? aí ela foi embora, daqui a pouco, peraí, é porque eu, eu conheço ele, eu conheço, ainda que ele te peça uma loucura, faça o que ele te pedir, deixa eu voltar, ainda que pareça ser um absurdo, o que ele te pedir, faça tudo o que ele, vos disser, não, peraí, peraí, talvez não vai fazer senso, talvez não vai ter nexo, talvez não vai ter conexão, o que ele te pedir, sabe por quê? quando você pensa em fazer uma coisa, ele te pede outra, aí tu diz, não faz sentido, faça tudo o que ele, vos disser, não vai para a tua lógica, não vai pela tua lógica, vá por aquele, que ele, vos disser, vos mandar, vos pedir, e às vezes, quando Jesus pede alguma coisa, para a gente, a gente, tem certeza, é, o que que acabou na festa? Acabou o vinho, obrigado, aí os servos foram para ele, Jesus, Jesus, sim, acabou o vinho, aí ele diz, acabou o vinho, então tá, vai buscar água, aí ele escutou Maria, quem está falando sou eu, ainda que não faz sentido, I'm sorry Jesus, desculpa Jesus, é só para clarear, acabou o vinho, e Jesus diz, vai buscar água, ele, não Jesus, água tem, tem mineral com gás, sem gás, carvalheiro, tem, aquela água verde, água das pedras, tem, tem, tem perrier, tem, tem a São Benedetto, tem todo que, tipo de água, só não tem vinho, ele diz, então vai buscar água, o que fazer, quando tu pede uma coisa, Deus, manda você fazer outra, aí, maná basurime, aonde está o servo, eu só quero ver, os servos estão entendendo, fala, maná basurime, comaná, e quando você pede uma coisa, e ele te manda fazer outra, o que fazer, aí ele, aí ele, 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 traz a, ele traz a água, mas traz na taça de vinho, ele diz, não põe na metreta, eu não, eu não estou pedindo para tu trazer um copo, eu estou mandando você ir buscar em balde, aí, aí ele agora, peraí, 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 enquanto isso, escuta só, enquanto isso, a festa, é verdade, porque a festa está indo, mas está faltando alguma coisa, eu sei que a sua festa está indo, mas pode ter certeza, está faltando alguma coisa, e agora, e agora, e agora, parece um absurdo, não faz sentido, parece até como me dizia meu pai, é estúpido isso, que estupideza, não, mas fazei tudo, mas não está meio ridículo, ridículo para você, não está ridículo para ele, porquê? Eu conheço ele, agora, me diz uma coisa, não vou nem arriscar, mas o que é que Maria falava com, o que é que Jesus falava com Maria, para ele dizer, para ela dizer, faça tudo o que ele vos disser, eu não quero nem arriscar, porque ela sabia o que estava falando, sabe, Silvana, Maria sabia o que estava falando, Maria conhecia, Maria tinha uma expectativa, Maria tinha uma expectativa, se vocês nunca ouviram pregação falar de Maria, falava assim, entra e sai, hoje eu vou pregar, Maria é a evangelista, porque Maria, ela disse o seguinte, ela, escuta só, Maria, é a típica, típica discípula, a típica discípulo, da nossa atualidade, porque, quando vê um irmão com problema, ela corre atrás, para ver como é que eu posso, para resolver, em vez de dizer, problema teu, vai orar querida, vai para o circo de oração, vai sim, mas deixa eu ver, como que eu posso, deixa eu chamar o exervo, para ver se eu posso ajudar você, deixa eu ir até em Jesus, Jesus não, manda ela vir, mas ela, Maria queria resolver, Maria queria ajudar, Maria disse, tudo bem, em vez de Jesus, olha só, Jesus não deu, querendo ou não, Jesus deu, uma tramontina nela, deu ou não deu? Corte, certinho, deu uma tramontina nela, sabe o que ela fez, irmã Mário? Não tem problema não, eu sei que você, não vai me atender, mas eu vou chamar os servos, mesmo assim, para te buscar, aí servo, busca você, servo, busca ele, servo, chama pelo nome dele, servo, busca ele, procura ele, ora por ele, ora, o que Maria estava dizendo é o seguinte, eu não posso ficar dentro dessa festa, e não fazer parte dela, eu não posso, fazer parte dessa festa, e não ser compassivo, com os problemas dos meus irmãos, e minhas famílias que estão, na mesma festa, Maria, correu atrás, Maria fez a, se ela não, se ela não fez a ponte, ela avisou quem era a porta, não, não, eu vou falar de novo, não, esse eu preciso falar de novo, não é pastora Vera, a pastora Vera já coçou a testa, se ela não é a ponte, ela mostra onde é a porta, alguém pode dizer glória a Deus, eu não posso, eu não posso ser a ponte, eu indico para você, qual é a porta, e ele disse mais uma vez, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, salvar-se a, casamento, não acho que era da família dela, mas ela foi convidada, agora olha só, ele, esperava, o milagre na taça, Jesus mandou chamar, e pegar assim, e tinha umas, umas talhas, tinha mais ou menos, seis talhas de pedra, e a gente foi, eu fui buscar, essas medidas, essas seis talhas de pedra, dá 18 metretas, em termos de medida, no novo testamento, nós estamos falando de, 720 litros de água, diga para quem está do teu lado, quando Jesus manda fazer, para multiplicar, ele quer te encher de milagre, você pensou que ele ia fazer, 3 litrinhos, 720 litros de água, agora vamos entrar um pouquinho, a questão é essa, aonde, olha só isso, aonde, a gente está falando da festa, nós não estamos falando de Toronto, nós não estamos falando de Megalópolis, nós não estamos falando de uma grande cidade, nós estamos falando de uma vila, aham, nós estamos falando de Roça, você não conhece, eu já fui numa, Roça, e na, se na minha época, lá atrás, Roça não tinha banheiro, imagina, lá atrás, aí a pergunta, onde era o lugar da festa, devia ser por aqui, e aonde era o poço, eu comecei a, eu comecei a perguntar as ilhas, para mim mesmo, vem cá, que distância, era, da casa, até, o poço, e aí, vamos lá, vamos lá, e qual era a distância, da casa do noivo, até o poço, segundo, quantas pessoas foram envolvidas, quantos serventes, ou quantos servos, foram envolvidos, para buscar essa água, cinco terceiros, qual era o tamanho da caçamba, tu sabe o que é isso, caçamba, honestamente, quem não sabe o que é uma caçamba, faz assim, que temos irmãos hispanos, temos irmãos portugueses, temos irmãos, pessoas, caçamba, let's going to trocar, de miúdo, balde, balde de madeira, não é isso, caçamba, não é o balde, era o balde de madeira, que ia buscar água, quantas pessoas, qual era o tamanho da caçamba, aí eu perguntei assim, o que você gosta de caçamba, aí eu entendi assim, qual é o tamanho da fé, para buscar, qual é o tamanho do balde, que você ia, qual é a tua, qual é a fé que você tinha, para correr atrás, e por último, quantas viagens foram feitas, tudo isso, escuta só, a espera de um, agora, olha só, olha, eu fico imaginando, é igual campanha, é igual campanha, é igual muita gente, quando começa, eu fico imaginando, aí daqui a pouco, os servos, Jesus no meio dele, imagina, Jesus no meio dele, ok, está vendo essas metretas, está, quando eles olharam o tamanho da metreta, eles disseram, ué, porque, eles viram que, eles, era muita água, para buscar, água na Bíblia, é o que, é o que, palavra, a quantidade de palavra, que você foi buscar, vai determinar, a quantidade, que vai caber no teu balde, não, 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 e poço, o que é poço Daniel, poço é onde tem água, poço é o lugar da palavra, olha o poço da covilca, olha o poço desse lugar, e agora o problema é o seguinte, olha o que Deus está falando comigo, a casa do noivo é a casa do noivo, e se você é noiva, é a casa tua casa, qual é a distância que você sai da tua casa, para vir a casa do poço, para encher de palavra, para com... uau, ai, 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 que Jesus vem buscar a sua, quem é noiva? uau, então a casa tua, é a casa do noivo, é a casa da festa, aqui é o poço, a água é a palavra, teu balde é a tua fé, para levar para casa, quantos, eu louvo a Deus que vocês vieram, e de balde, tem uns que vieram com um tonel, já vai rolando para casa, agora, a questão é o seguinte, pensa nisso, deixa eu ir um pouquinho mais fundo, muitos no princípio, que pena que eu não trouxe nenhum balde, mas muitos no princípio, muitos no princípio, o que? saíram da casa do noivo, saíram da casa do noivo, aí vieram para o poço, vieram para o poço, aí teve a palavra de domingo, não, não tem nada, não é rio, é poço, leva um pouquinho mais de tempo, você conhece poço, eu já fiz isso, aquela corda que vem toda cheia de água, aí, aí estou, agora meu irmão, haja braço, porque o tamanho do teu balde, da quantidade de água, da tua fé, vai determinar o músculo, que você vai ter, e vai, olha só, e pega, irmão, não adianta, não tem como me mudar, e eu também não quero mudar, eu estou lá no poço, não sei você, mas eu estou lá no poço, aí eu, porque todo mundo começa assim, aí pega um, não, eu não vou, eu não vou no poço, para pegar um balde, então, no mínimo, para trazer equilíbrio, para dar músculo nos dois braços, não, eu estou com um braço grandão, e um fininho, então, entendeu, tem gente que joelha com um só, aí fica com um calo num, e o outro lisinho, deixa isso para lá, aí, pega os dois, começou, começou, por quê? o Jesus falou, Jesus disse que ia ter um milagre, Jesus falou, bota, pega a água, aí eles vieram, aí eles vieram, um balde, um balde, para levar para casa, para levar para casa, para levar para casa, cheguei em casa, cheguei em casa, na metreta, para falar a verdade, pelo tamanho da metreta, e pelo baldinho de água, não é que é baldinho, é o baldinho, que vai adicionar, é por isso, que o poço abre a terça, é por isso que o ovo, ai, 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 é por isso que o ovo, para falar a verdade, ele abre a terça, ele abre a quinta, ele abre a sexta, tem poço para jovem, no sábado, pois a toda a família, no domingo, a quinta-feira, tem para os adolescentes, e tem mais, quem pode levantar amanhã, o poço abre, de segunda a sexta, às cinco, às seis e meia, sem contar a quinta, de nove às dez, a questão é o seguinte, água tem, poço tem, quem quer trazer o balde, quem quer trazer o balde, quem quer, olha só, aí, aquele negócio, eu não sei você, mas eu acho que eu faria isso, Bom, é da terça Crente, evangélico, cristão E discípulo Mas já sei Na quinta Aí buscou É a mesma coisa A água é tanta que vem esbanjando Aí pega um, vai no segundo Pega o segundo, volta de novo E a Bíblia diz que não era um servo Era vários servos Mais uma vez, querido Cadê o servo que vieram buscar a sua água? Glória a Jesus, que bom Toma, irmão, leva pra casa Não encheu Mas também já não estava como estava Já não tinha nenhum balde Agora já tem quatro Aí o tempo vai passando 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 Agora Vai Sei não, hein Tá com um cara que vai nevar Eu ouvi dizer semana passada Que talvez Tinha umas 3% de chance Mas eu vou botar 97 Por minha conta Guarda o balde Isso eu estou falando da terça Aí o poço abre na quinta O que que ele está precisando O que que ele está precisando De De volta Aquilo que não tem mais Na casa do noivo Mas ele olha e diz Caramba, cheguei Irmão Escuta Não sou contra quem trabalha Eu sou contra quem não busca O que precisa Aí depois bota a culpa Em A, B, C, D, E, F, G, H Para poder não levar Ou entendo Para tentar justificar Aquilo que ele não está tendo Vontade de buscar O tempo passa Agora já estava assim No começo Agora já está assim Está muito pesado Essa eu não quero não Não, essa foi forte Não, quero levar Só um pouquinho dessa água aqui Não, o pastor Pregou forte Então deixa Deixa eu tirar um pouquinho desse Devolve para o poço E volta para casa Com dois dedos de água Agora ele voltava Com aquela maior alegria Agora Agora Já no outro dia Ô, Duzan E aí Você também está com o baldinho E aí E a água lá Da metreta lá Amarelou Vermelhou Aí já senta aqui Já Saiu alguma coisa Pode, pode falar Ainda não Não Lá em casa Também não saiu nada Sabe o que eu estou achando Conversa daquele Primeiro que a gente pediu vinho Segundo Eu já estou ficando cansado De carregar água Primeiro que eu pedi vinho Eu não pedi água Estou cansado já Eu já estou Já estou tendo Uma overdose de água E até agora Não virou nada Mas Para quem tem um ouvido espiritual Só ouvia uma voz Faça o que ele Os mandar Diga para quem está do teu lado Não para Enquanto não Chegar O milagre Não para Pode dizer Por gentileza Não para Não para Porque olha só Nós não estamos Ei Você não está Aqui no lugar da festa Você está no lugar do poço Não para Você veio buscar água Não perca seu tempo Não para Não para Aí de repente O tempo Felipe o tempo passou Mas de repente De repente De repente Eu não sei quando Mas eu acho que era fevereiro Eu não sei quando Mas estava me parecendo Que era dia 16 Eu não sei que ano era Mas na minha feira 2020 Aí ele bota lá de novo Bota lá de novo Bota lá de novo E chega E quando vai levando Ele agora Ele já estava Indo com tanta fé Indo e vindo Que agora ele nem mais Prestava atenção Na quantidade Ele só estava querendo Fazer o que ele dizia Quando ela chega Naquele dia Quando ninguém sabia Estou falando profeticamente Espiritualmente E ela chega E quando ela está chegando Ela ouve uma voz Chega Já chegou ao limite Chega Já encheu Chega Chegou a hora Chega Chegou o momento Aí o Senhor chega e diz assim 720 litros de água Quantas vezes foi e voltou Quantas vezes Eu vou dizer uma coisa para você Para não acabar a alegria da minha festa Eu vou fazer agora em abril 40 anos Indo e vindo buscando água Indo e vindo buscando água E despejando Mas olha eu vou dizer quantas vezes Ela transformou em vinho Mas quando transforma em vinho E aí o Senhor para? Não Eu vou continuar buscando Porque eu quero continuar Tendo alegria Eu não vou Eu quero continuar Tendo alegria Eu não vou esperar Esse acabar Já que ele entrou com o milagre Deixa eu jogar mais água Em cima do milagre Porque ele só vai Sabrina Adicionar Bom Aí de repente Olha só que coisa Olha que loucura Olha que loucura Olha que loucura Aí o Senhor diz assim Aí Tira a água da metreta Põe dentro Do copo E diz assim Agora leva para o mestre sala De novo É ou não é? Fala a verdade O bicho curioso É É Mas a palavra disse assim Vai mostrar para o mestre sala A bíblia diz o seguinte E indo eles 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 Está rosado Está ficando rosado E indo eles E indo eles E indo eles A questão é o seguinte Jesus está dizendo Enquanto você ficar parado O milagre não se transforma Mas e indo eles 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 Aí o camarada bebe Uau 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 Rapaz Eu acho que o mestre sala Tomou E o servente E o servente E ele Uau 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 Aí vira para o noivo E diz assim Tu é tremendo Tu é tremendo Você é tremendo Normalmente As pessoas começam com o bom E terminam com o ruim Você Eu vi Eu vi já quantas vezes Você foi e voltou Você foi e voltou Você foi e voltou Você começou com o bom E terminou Olha o que Deus acabou de me mostrar agora Olha o que Deus acabou de me mostrar agora Enquanto você via água O mestre sala via vinho Ele via vinho Ah não Deixa eu te dizer Enquanto ele disse Eu fiquei olhando Eu fiquei olhando Aquilo que doía e vinha Pensava que era água O mestre sala dizia Olha o vinho bom passando Olha o vinho bom chegando Olha o vinho bom chegando Agora quando deu para ele provar Ele disse Uau Sabe por que meu irmão O que que eu posso dizer e termino As tuas vindas a casa Do oleiro As tuas vindas ao poço Para buscar a tua água Nunca foi E nunca será em vão Deixa eu te dizer uma coisa Quando o Senhor disse Que já era vinho Ainda que tu vê água Mas para ele já é vinho O que ele quer É ver a tua perseverança O que ele quer É saber até quando Você não desiste O que ele quer É saber até quando Você obedece Fica de pé comigo Fica de pé comigo Senhor manda te dizer Que a tua fé Vai fazer Vai fazer O milagre acontecer Segundo Tua festa Não vai ter diabo Que vai estragar Não vai ter Não vai ter Pastor As vezes eu venho me arrastando O Senhor está vendo isso Ele diz Está se arrastando Mas está indo Para o poço Está devagar Mas estou indo Para o poço Está difícil Mas eu vou Ao poço O que eu não posso Ficar é sem água Que vai gerar O meu milagre O que vai gerar O teu milagre É a palavra O que vai gerar O teu milagre É aquilo que tu aceita E tu sela E não por aquilo Que tu tenta entender Porque não faz sentido O que Deus pede Não faz sentido O que Jesus pede Mas gera milagre O que Deus pede